O campeão de Monte Carme, ele é o campeão mita, pois, ele é o campeão mita, matinha, finalista em Vatos de Minas, ele é a gente que trabalha. O poder então é esgote de materiais para a construção pronto pra funcionar, a gente bota pra fora, Banda Luzia! A gente se beija, o campeão, e o foie, o moe, o palme, os foie, o covencantes, o abradinho, a bordeira vai lá, Banda Luzia, vai lá, Banda Luzia, é o poete, é o poete, é o poete. É da Cia Magalho, o bate-bússia, põe pra galera da bancada, grita com ele Ele vai falar, ele é duro demais Um, dois, três, ó, pega, põe, pega, meu irmão Quero compromisso com ninguém Estou por conta da irresponsabilidade É o mesmo que o Júnior que vai finalizar esse ano, a etapa de Lagoa Limpa, São Paulo Alô, no município de Itajubi Mostra a ciência dele Um bom alemão, um bom poente É o plantão da Cia Magalho A tropa que vem lá de Santa Albertina Mostrando a ciência e toda a elegância do papo de Guttiano Durante oito segundos, aguardando notas Caminhonetes, dezesseis carros Tricampeão de Marretos, bicampeão de Colorado, bicampeão de Americana Teta campeão do circuito, top de campeão, a gente trabalha Vai que eu sou mais você, seu menino Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu menino Ele sentou, pulizou, abriu, foi embora, rodando, curtindo, bate e pulsa Cabe o grito da cara, toca pra um dia Ele é campeão, ele é todo demais Ele vai e para, ele vai e para Para o mundo Cuida porque eu te amasse, a minha vida me vê com ela Um dos maiores nomes de montanês em cavalos não só no Brasil como no mundo Onde em cavalos é praticado apenas no Brasil E esse homem de dez campeonatos nacionais que ele disputou, ele venceu sete Esse é o dono Juscelino, tricampeão da Federação Nacional do Recompleto Teta campeão do top 5, faz a parte dele Depois de mais de 40 desafastados, depois de uma lesão da etapa de Colorado Ele volta montando o cavalo Messi Um dos principais animais do Luciano É o plantel da Vada Piedade É o plantel do Fernando É o plantel do Luizão Preto Do Kiko, do João Rafael e da Dona Sandra Oitenta e sete pontos O modelo da Vada Piedade, é o modelo da Vada Piedade Ele tá pronto por ali O poder está mais gostei e materiais para construção Pronto pra funcionar É segunda noite de espetáculo Em Viapura, em festa, 1, 2, 3 e 22 A toda comissão organizando o nosso carinho Alô Prefeito Madeira e do nosso carinho Alô Vici Diego, vai pra você Alô Paulo Henrique, preste atenção Bateu, puxou Linha sensacional Cadê o grito? Olha o show, olha o show Ele vai para a Copeta Copeta, menino Deixando pra mar Combrou sua parecida Luta, voando Aconheci uma morena O trabalho do Paranaense de Jardim Alegre Eu falo de Marcelo P. da Silva Atual campeão de Nova Horizonte, São Paulo Campeão de Rio Lântia Campeão de Parnapuã Roseta Petitosa Trazendo de baixo pra cima Na roca do arreio Firme e forte no ferrinho Trabalho perfeito Com o Marcelinho Aguardando nota Transcrição e Legendas Pedro Negri